Eu vou puxar as barras de Deus Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Esse camo caros e os exatinos Nas eduadas, em demônios Vento, ventania, me leve sem destino Quero adotar pra você E carregar os balões pra mar Quero enrolar as pipas, os fios Vão dar meus beijos pelo bar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo Mas eu orava merengar Vento, ventania, me leve para as portas do céu Eu vou puxar as barras de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve pra qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve sem destino Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Vento, ventania, me leve para qualquer canto do mundo Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio A viada é uma coisa errada com o bem Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De montar um palhão de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Nas ondas do sky No sobremundo Repouso, repúdio E deve despertar Nos teclados Luiz Scarefone A viada é uma coisa errada You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire I'd rather set the night on for you Girl, baby, light my fire 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 Baixo e voz Fala, Ricardo, obrigado Quero ouvir o refrão Toquem o meu coração Faço a revolução Está no ar Aqui pela skyline On the ground Poison e pojo We deve despertar And I'm sorry Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Até parece loucura Não sei explicar É a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor, me desculpe Não quis te ferir Mas dizer a verdade É melhor que mentir Insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Às vezes você esquece E sente prazer Mas pra mim é difícil Conseguir esquecer Entre outras pessoas É tão natural O que será que comigo Não pode ser igual Insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Sou insensível 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 Você diz Impossível Fazer você feliz Não fui eu Não foi você quem escolheu Viver neste mundo Tão frio Tão frio Até parece loucura Não sei explicar É a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor, me desculpe Não quis te ferir Mas dizer a verdade É melhor que mentir Insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Às vezes você esquece E sente prazer Mas pra mim é difícil Conseguir esquecer Entre outras pessoas É tão natural Por que será que comigo Não pode ser igual Insensível 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 Você diz Impossível Fazer você feliz Insensível 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 Você diz Impossível Fazer você feliz Ou insensível Insensível Você diz Impossível Fazer você feliz Insensível 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 Infossível Insensível Você diz Impossível Fast Fazer você feliz Infossível Joveu no meu cheiro Joveu no meu cheiro Não posso mais confutar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem par Com o meu cheiro e assim molhado Não poderei mais confutar Joveu no meu cheiro Mais de tristeza sem par Joveu no meu cheiro Não posso mais confutar O meu programa foi pro prédio Minha memória se apagou Meu terminal de vídeo Entrou, entrou, entrou e entrou Joveu no meu cheiro Mais de tristeza sem par Joveu no meu cheiro Não posso mais confutar Joveu no meu cheiro Mais de tristeza sem par Joveu no meu cheiro Não posso mais confutar Já eram todos os ativos Os meus controles pessoais Os meus controles pessoais Os meus controles pessoais Os meus controles pessoais O telefone do caminho Joveu no meu cheiro Mais de tristeza sem par Joveu no meu cheiro Não posso mais confutar Joveu no meu cheiro Joveu no meu cheiro Tenho andado distraído Impaciente Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém E fiz mil pedaços Pra você juntar Que queria sempre achar explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Tão correto Tão correto O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que as vezes uso Palavras repetidas Nas quais são as palavras Que nunca são ditas Que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando Que foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero mesmo que você Eu sei que você Eu sei que você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto